Oi, gente! Começando mais um vídeo pra vocês. Hoje, sexta-feira santa, gente. Dia de trabalho, dia de correria. É feriado, né? Mas a gente tá aí na correria. Agora são umas oito e meia da manhã. Eu tenho uma entrega lá em Camboriú. Não, lá em Camboriú não. É aqui em Camboriú, mas é lá no interior da cidade aqui. Então, dá assim uns 20 minutinhos de carro. E a gente vai carregar agora o nosso carro pra fazer essa entrega. Eu vou levar vocês junto comigo e mostrar o que vai ser um pouquinho desse dia aí de trabalho. Eu tenho que ir no mercado, fazer algumas coisas. Eu vou trazer vocês junto comigo nesse vídeo. Então, bora lá! Gente, já tô aqui no depósito, ó. Aqui tá os nossos brinquedos infláveis, enrolado. E ali atrás tem cama elástica. E aqui tá a saveira que a gente vai carregar. Daqui a pouquinho só tô esperando o Júnior vir, porque é pesado daí. Eu não dou conta de pegar sozinha. E aí Gente, chegamos aqui, estamos esperando o cliente chegar, ó E é um pesquipag, aqui na minha frente tem uma lagoa E tá chegando um monte de gente pra pescar, vocês acreditam nessa chuva? Já tem gente ali pescando, eu não vou filmar, né? Mas já tem gente ali que já colocou as varas na beira da lagoa E estão ali nessa chuvinha, nesse friozinho Peixinho, né gente? Peixinho frito E nós estamos aqui esperando o cliente chegar Gente, já montamos os brinquedos aqui, ó Esse aqui é um tobogã com pula-pula Ficou um beiradinho aqui na chuva Esse brinquedo aqui vai ficar por três dias aqui E, ó, essa aqui é a parte do pula-pula, pra quem não conhece Aqui, sobe na rampa E ele vai ficar por três dias aqui Então, acredito que alguns outros dias aí vai dar um tempo bom Aí é só secar e a criançada brincar Aqui a gente colocou a cama elástica, ó E é isso, já estamos acabando pra partir Bora, gente A hora de ir embora Já montamos os brinquedos O tempo não para de chover O cliente até queria um brinquedo maior Mas com esse tempo chuvoso aí Não rolou, né? Mas qualquer coisa, se melhorar o tempo Ele vai chamar a gente novamente Agora vamos que é de lá pro mercado fazer compra Gente, já estou aqui em Fava E hoje eu comecei a comprar coisas grandes Assim, graúda, né? As coisas grossas que estão faltando E vou começar Depois eu mostro pra vocês Gente, estou aqui no setor de plástico Precisava tanto de uma bacia, mas Que eu usei a minha pro negócio lá E acabei com elas Mas assim, não está com precinho Eu tenho dessa aqui, ó Eu tenho R$8,90, mas hoje eu não vou levar dessa aqui, não O corredor do mercado está tão cheio Que a fila está aqui no final do corredor Vou dar uma olhadinha aqui Na ração Eu preciso levar a ração pro frete Aqui é o corredor das rações, gente Mas eu já vi que o preço não está muito legal Está até na promoção Está R$99, mas eu vou ver depois Não vou olhar agora a ração Agora estamos aqui no corredor do produto de limpeza Preciso pegar detergente Vou pegar esse IP aqui R$2,19 Vou pegar quatro desse Preciso de Papel higiênico que tem em casa Ah, vou pegar uma esponjinha de lava-louça também Que no caso está acabando Vou pegar dessa aqui, ó Esse frebou Vem quatro para R$4,62 Nós precisamos daqui de desinfetante Desinfetante não vou levar aqui, não Vou deixar Vocês também são assim, gente Dá uma olhada pra cara dos preços E daí abandonam Não compram Eu comprei um galão grande De desinfetante lá em casa Só que não é desse do verde É que eu gosto pra usar na casa E aí O preço não está muito legal Vou deixar Agora vou olhar aqui Vênish Eu estou levando, gente Essa marca aqui, ó Que é mais barata, ó Sempre viva Porque o Vênish, meu Deus Muito caro, né R$14,99 E esse aqui, ó Sempre Sempre viva Lá em casa A gente precisa Por causa da Dos tecidos Que a gente tem Que lavar lá Da Mega, né Amaciante, gente Está pela hora da morte Também, ó R$36,29 Meu Deus Daí quando é assim, gente Eu levo Um girão do sol Ó Nossa, está tudo muito caro Gente, sim Hoje não é dia de comprar Produtos de limpeza Está tudo muito caro Não tem nada na promoção Eu até tenho um pouco de amaciante Lá em casa Então não vou levar Vou levar uma que boa, gente Eu preciso de uma que boa E de um cloro Lá pra casa Vou levar esse cloro aqui, ó Cloro suprema Está R$9,99 Vou levar esse galãozão aqui E vou levar também Uma que boa E agora, gente Vou levar sabão em pó Um sabão em pó Meu Deus, gente Hoje está tudo muito caro Esse aqui Lava roupa Omo Está barato esse Está R$38,99 Geralmente é um dos mais caros E esse aqui, ó Ele não tem cheiro, gente Se eu não me engano Eu não tenho certeza Perfect Winter Não sei o que acontece Sei que eu levo um do brilhante Que é esse aqui, ó Eu sempre pago R$38,00 nele Mas que ele tem perfume, né Mas hoje está R$44,99 Então eu vou levar esse do Omo Que está bem mais em conta E eu gosto de levar grandão Assim, porque daí Fico o mês inteiro Sem comprar sabão em pó E eu acho que daqui é isso, gente Não preciso mais nada, não Desse corredor Agora, gente Estou no corredor De produtos de Yen Não preciso levar Uma pasta de dente Essa aqui da Colgate Eu gosto E está muito caro Gente, hoje é pior dia Está aí a sexta-feira Era o dia de promoção Está tudo muito caro Meu Deus Eu não me acostumo, gente Com os preços Vou levar essa aqui De R$12,99 Da Colgate Que eu gosto Olha, Colgate Total R$12,00 R$12,99 Vou levar ela Gente, estou aqui na fila Meu Deus Estão muita gente Dá uma vontade De abandonar o carrinho embora Mas eu preciso das coisas Porque Está faltando tudo lá em casa E, gente Encontrei aqui uma cliente Seguidora do Instagram Fiquei tão feliz De receber o carinho dela E falando que me segue E ficou me feliz Perfeita seriogia Comprei emagrecido É gratificante Gente, carrinho Está aqui, ó Peguei pão Que está acabando lá em casa Tinha esse pão de queijo aqui Que é R$8,99 O pacote De um quilo Gente, o mercado está socado Filas e filas Compras já chegaram, né? Quer dizer, já cheguei com as compras Então aqui, ó Vou guardar tudo Nem vou mostrar para vocês O que eu comprei Gente, está tudo muito caro Estou, assim, apavorada Pelo preço das coisas, tá? Talvez algumas coisas Vocês viram que eu peguei lá, né? Suco, óleo Aqui tem macarrão Que até estava barato Estava R$2,89 O macarrão Aqui uma lindicinha Que eu peguei Não vou mostrar para vocês Tudo em detalhes hoje Porque eu já fiz isso No último vídeo, né? Outro dia eu faço outro vídeo De compras mais detalhado Agora eu vou dar uma geral Naquela pia lá, gente Que está uma bagunça Porque cada um foi tomando café Uma sacola de lixo lá em cima Uma caixa de leite Todo mundo vai tomando café E vai acumulando louça ali E já são quase meio dia Eu vou dar uma geral Para fazer o almoço E vou mostrar para vocês O que eu vou fazer de almoço Vai ser um almoço bem rápido E simples Porque está todo mundo já com fome O que eu vou fazer de almoço O que eu vou fazer de almoço O que eu vou fazer de almoço Gente, vou dar uma geral na cozinha Mas enquanto eu vou lavar aquela louça ali Eu já vou colocar o arroz cozinhão E eu faço o arroz assim Coloco azeite de oliva Ralo o alho E deixo dar essa fritadinha aqui, gente Fica um arroz tão saboroso Porque eu amo assim Agora eu vou colocar o arroz Água e deixo cozinhar Coloquei água, o arroz E dei uma mexidinha, né? Coloquei sal também Agora o alho fica assim Douradinho, gente Fica muito bom esse arroz Música Gente, vou mostrar pra vocês Como que eu faço esse molho de salada Que fica bom pra qualquer salada, tá? Ele é agredoso Porque ele vai mostarda E eu coloquei assim Essa mostarda amarela Vai aqui Gente, não sei dizer Nesse meu vidrinho aqui Eu vou com os quatro dedos assim Acredito que aqui vai uma meia xícara De mostarda Aí vai mel, tá? Deixa eu virar o mel aqui Vai demorar um pouquinho, gente Pra esse mel cair Ah, já tá tendo alto Eu faço meio no olho, sabe? Porque assim Tem gente que gosta com menos mel E tem gente que gosta com mais mel Eu gosto com mais Eu gosto mais doce Do que o amarguinho da mostarda Eu gosto que o mel quebra, sabe? Aquele amarguinho, azedinho Assim da mostarda Aí eu coloco aqui Acho que eu vou colocar Mais cinco colheres de mel Mais ou menos Daí, gente Além do mel Eu coloco Azeite de oliva, né? Além da mostarda E do mel Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó De azeite de oliva Opa Foi ali, sei lá Umas Cinco colheres de azeite de oliva Daí agora Eu vou colocar essa tampinha aqui Que é a tampinha do Do meu vidro E vou chafalhar tudo Pra misturar bem Pode fazer num potinho Misturar com uma colher Mas eu já prefiro fazer aqui dentro mesmo Que vai ficar guardado E agora eu vou misturar Pego assim, ó Chacoalho Até incorporar todos os ingredientes Vou pegar aqui uma colherzinha Pra tentar provar Ó Vou provar se tá bom de açúcar É... Do mel Uhum Eu botei um pouquinho mais de mel depois, tá, gente? Porque... Falei... Como eu falei pra vocês Eu gosto mais docinho Daí agora é só colocar por cima da salada E guardar na geladeira assim, ó Fica prontinho Gente, almoço pronto Saladinha aqui, ó Que eu compro já lavadinha Prontinha, né? Tinha esses legumes aqui congelado Daí eu esquentei Coloquei aqui O arroz que eu cozinhei ali com vocês E o nosso peixinho frito empanado Tem uma fantinha aqui Daí eu deixo aqui o molhinho da salada O sal Falta o azeite de oliva Que eu tenho que ir lá pegar E a mesinha aqui tá arrumada Fê arrumou E agora bora almoçar E deixa esse gelinho aqui, ó Porque a fanta não tá tão gelada Aqui, ó Tá uma baguncinha Que depois eu tenho que colocar no lugar Mas bora almoçar Gente, bora fazer canjica A Índia tava com vontade de comer canjica E eu fui lá Só tinha dessa amarela lá no mercado E comprei dessa mesmo Coloquei aí na panela de pressão, gente Pra cozinhar Aderou mais ou menos uns 40 minutos Pra ficar cozida assim, bem macia Veio lá do mercado agora E eu vou fazer canjica, né Que a Índia gosta Descobri que ela gosta Eu também gosto Então vou aproveitar pra comer canjica Comprei coco ralado em flocos Cravo e o da Índia Que dá um saborzinho bem gostoso Esse leite de coco aqui E leite condensado E também creme de leite Pra fazer A canjica já tá ali no fogo Que vocês viram colocando, né E hoje vai rolar também Uma guacamole Então vou fazer aqui Comprei, né Doritos E eu tenho um abacate ali Que a mãe me deu Que tá bem madurinho Comprei tomates Que eu esqueci de comprar Hoje de manhã na compra E cebola tem E chimichu também tem Que eu gosto de pôr Aí quando eu for fazer Eu mostro pra vocês Gente, a canjica tá aqui, ó Cozidinha Deu mais ou menos Uns 40 minutos De cozimento aqui na pressão Ficou bem macia Já tá à noite Então a luz não tá muito boa Aí agora eu vou botar Esse leite de coco O leite condensado O creme de leite E o coco ralado aqui Que foi esse que eu comprei aqui É... Ele já vem adoçado ele E esse aqui, gente Era pra mim ter colocado Cozinhar junto com a canjica Eu esqueci Pra soltar bem o sabor Mas eu vou colocar agora aqui, tá Ó, gente Já coloquei o cravo aqui Já ficou assim Super perfumado É... Vocês contem aí Mais ou menos quantos cravos Eu coloquei Eu gosto do cheiro E do sabor dele Assim, eu não gosto De morder o cravo, né Mas eu gosto do cheiro E daquele gostinho leve Que ele solta E assim, morder Fica forte, né Mas assim, quando ele cozinha Ele solta um... Um perfume Assim, um sabor muito gostoso Daí agora eu vou botar aqui O creme... O leite de coco Vou botar a garrafinha toda Essa garrafinha pequena, tá, gente Lembrando que eu coloquei Um pacote aqui De canjica cozinhar E 200ml de leite de coco Uma caixinha de creme de leite E... Vou colocar já o coco ralado Que eu já derrubei um pouco dele aqui Gente, ui Me deu uma raiva Odeio derramar as coisas E agora eu vou botar um pouco De leite condensado Assim, meia caixinha Mais ou menos Aí tipo O barulho que fez Se não ficar bom Assim, de doce, né Gente, esqueci de ligar A... Ixi Apaguei a luz Deixa eu ver se eu consigo acender Essa luz ali do outro lado Peraí Pronto, acendi a luz Daí agora eu tinha colocado Leite condensado Eu liguei a panela aqui Que tava desligada, né Pra fazer... Pra cozinhar agora esses... Esses... Temperos Os ingredientes que eu coloquei Agora por último Pra cozinhar Agora eu vou misturar Pra incorporar Esse creme de leite O leite de coco E o leite condensado Com o coco ralado Ai gente, eu adoro Isso aqui É bem festa junina, gente Mas também Eu acho que é assim Uma sobremesa Pro frio, sabe E como aqui tá chovendo Que eu mostrei pra vocês Aí tá o dia inteiro Chuvoso Bem fresquinho Assim Eu acho que vai ficar Perfeito E agora eu vou deixar Aqui cozinhar Levantar assim Uma fervura, né Que agora tem que cozinhar Com a tampa aberta Porque se não derrama Quando tiver pronto Vou colocar em uma refratária E daí eu mostro pra vocês, tá Olha, gente Já tá borbulhando Dei uma mexida aqui Pra tirar o... Desgrudar do fundo, sabe Mas eu acho que já tá ótimo Só desligar agora E colocar em uma refratária Prontinho, gente Já coloquei aqui, ó Coloquei nessa minha baciazinha Porque ela fica mais fácil De eu colocar uma tampa Aqui em cima dela Pra eu poder guardar Porque eu não tinha nenhum... Tô mal de vasilha, sabe Assim, com tampa Eu preciso providenciar Pra guardar coisa na geladeira Daí eu tenho aquelas tampas elásticas, sabe De silicone Daí eu acredito que eu vou conseguir Fechar aqui Senão eu vou ter que colocar um... Um insofilme Daí tá prontinho aqui Só degustar Eu não vou comer agora não Porque a gente tomou café agora Ainda há pouco Daí eu acho que Muita coisa no meu estômago Isso que é muito pesado Eu acho que a indica Assim, né Os grãos pesados Mas então tá prontinha Aqui a nossa canjica Gente, tá saindo tanta coisa Vou mostrar pra vocês aqui O que que a Fernanda aprontou Ó, tá uma bagunça Mas o que que a Fernanda fez Ela pegou uva, gente Não sei se vocês vão ver aqui direitinho Pegou uva Colocou no palitinho E espetou E passou no chocolate, ó Daí ela fez assim Só com chocolate E fez assim também Envolvido no amendoim Ficou uma delícia Tá saindo um monte de gordice Agora Mas eu tô esperando também Ela terminar de fazer ali As coisinhas de Que ela tem ainda pra fazer Que ela vai inventar Mais umas coisas com chocolate Daí eu até mostro pra vocês E eu quero fazer o amendoim ainda, né Daí vou esperar ela terminar ali Pra eu poder usar o fogão mais tranquilo Mas ficou bem gostosinho Ó, esses aqui ainda falta amarrar Colocar um lacinho Mas ficou assim, ó Tipo um pirulitinho de uva Vou pegar um ali que eu acho que tá na geladeira Vou pegar pra que fica mais fácil de ver Ó, gente Ficou assim, ó Tá vendo? Ela passou Colocou a uva E daí passou no chocolate E esse aqui Ela passou no chocolate E no amendoim Daí a gente tinha essa tampa Que é de um pote meu E daí eles ficam assim, ó Paradinho Deu super que ajudou Deu super certo E tá assim Daí depois ela só coloca nos pacotinhos E coloca um lacinho E esse aqui Ela vai dar de lembrancinha E vai ser pra gente comer aqui Porque ela não comprou ovo Daí tipo É uma sobremesa E pra dar de lembrancinha também E gente Não tem como chegar Perto da Páscoa E não dá vontade De comer Esse amendoim Açucaradinho Que as mães da gente Fazia Pra colocar dentro Da casquinha Dos ovos Vocês lembram disso? Então Pra fazer essa receita aí Eu usei dois pacotes De amendoim No meu caso aí Eu usei esse copo Como medida Então Deu dois copos e meio De amendoim Pro açúcar Gente É a mesma medida Do amendoim Tá? Se você colocou Dois copos de amendoim São dois copos de açúcar No meu caso Eu coloquei Dois copos e meio De amendoim Foi dois copos e meio De açúcar E a água Gente É a metade Tá? A medida No meu caso aí Foi um copo De água Pra ir mais um pouquinho Ali, sabe? Porque como tinha dado Do dois copos e meio Eu tive que colocar Um tantinho aí, ó Tô até mostrando pra vocês Então se você colocar Um copo de amendoim Você tem que colocar Meio copo de água Se for dois copos de amendoim Um copo de água Ó, gente Tá aqui cozinhando De vez em quando Eu venho aqui, ó E dou uma mexida Sabe? Pra tirar principalmente Esses da beiradinha Que começa a açucarar Aí Quando ele começar Assim a apurar Bem aqui Que tiver perto de tirar Eu vou mostrar pra vocês Mas gente Eu sempre faço Isso aqui tem até receita Lá no meu Instagram É... Eu acho que umas duas vezes Por ano eu faço Esse amendoim aí Não faço sempre Pra... Porque senão a gente Fica comendo E é muito doce, né? Mas assim Em datas mais especiais Eu sempre faço Ou tipo Festa junina Ou Páscoa Eu gosto sempre de fazer Ó, gente Já tá bem Mais apurado Agora eu tenho que ficar Aqui mais de olho Porque de uma hora Pra outra Isso aqui é açucara E daí a gente Não pode perder o ponto Sabe? Daí pra vocês verem Que agora fica Bem mais cremosinho Ó Sabe? Tá muito quente Isso aqui E daqui a pouquinho Daí já fica No ponto de tirar Deu Eu já separei Aqui, ó Essa forma Que daí Eu coloco ela aqui dentro Tiro da panela E coloco aqui dentro Vou mostrando pra vocês Ó, gente Agora já tá Bem mais apurado Tá quase, gente Daqui É um pulo, tá? É um piscar De olhos Assim Pra, sabe? Mudar a textura E começar a grudar Todo o açúcar E ficar Açucarado mesmo Sabe? Vou ficar mexendo aqui Ó Fica até mais pesado Pra mexer Já não tá cremoso Sabe? Tá mais pastoso Eu vou mexendo assim, ó Tirando das beiradas Porque geralmente as beiradas Elas Como que fala? Elas açucaram mais rápido E vou mexendo Deu uma panelada, gente Ó Tá próximo Ui Quente Cuidado, gente Que esse troço aqui Só relou de nada Aqui no meu dedo Não queimou, não Mas isso aqui É muito quente Pra se queimar É muito fácil Mais um pouquinho, gente Acho que eu vou ter que largar O celular aqui Pra poder segurar a panela Sabe? E mexer com força Porque tá quase no ponto Daqui mesmo É um piscar Sabe? Não demora Vou largar aqui o celular Que eu tô segurando Ai, vou largar, gente Senão eu vou perder Ó, gente Já açucarou Agora tem que mexer, tá? Eu já desliguei Agora tem que mexer Porque senão é em pedra E já vou jogar aqui na forma Prontinho, gente Açucarado Super quente, ó Não se assustem Que vai sobrar açúcar Sobra muito açúcar Assim, ó Ai, derrubei a colher Sobra muito açúcar, ó Tá vendo? Solto Mas é assim mesmo, tá? Não se assustem Eu sempre faço Sempre fica Dá super certo Ó, a panela ficou assim, ó Com o resto de açúcar no fundo Ai, até ficou um pouquinho aqui, ó E tu tem que tirar logo Dali do calor Da panela que tu faz Porque senão ele em pedra Se ele continuar Ficar mais um pouquinho ali Ele vai ficar, tipo Empedrado, sabe? Fica meio açucaradinho Mas fica em pedrado Então tem que Meio que ter um time ali Certo pra tirar Mas não é difícil De você observar Que tá açucarando Hora de tirar Gente, nossa amendoim aqui Já tá mais morninho Daí eu lavei Esses dois potes de vidro Com tampa Pra começar a colocar O amendoim aqui dentro Daí peguei uma colher E vou Opa Virando aqui dentro Assim, ó Pega tipo uma espumadeira Que daí Dá pra tirar o excesso Do açúcar, sabe? Porque, ó Vou pegar aqui pra vocês Vê como fica bem Olha, tá vendo Quanto açúcar? Daí vou tirar Pra deixar só O amendoim mesmo Sabe? Daí vou encher aqui Os potes De vidro Tô comendo, gente Tô comendo o amendoim Daí vou encher os potes Mostro pra vocês Prontinho, gente Já enchi Deu bem certinho Os dois potes, ó Ficaram bem cheinhos Por iguais E aqui, ó Sobrou todo esse açúcar Que eu acho que dá super Pra guardar E adoçar alguma coisa, sabe? Apesar que fica Umas casquinhas assim Eu nunca guardei, sabe? Ó, sobrou até Um amendoimzinho aqui É, dá pra guardar Pra adoçar alguma coisa Depois, sabe? E nunca guardei Então, não sei No que daria pra usar Mas sobra muito açúcar, gente Muito Ó, tampa O fundo da forma todo Deixa eu focar aqui Pronto, ó Sobra bastante Agora eu vou fazer Uma janta pra gente, gente Essa, vou fazer Batata frita Com esse petisquinho aqui De frango Petisco temperado É Aqui, ó Cortes de temperados Congelados de frango Aí vou fazer aqui Pra Pra gente jantar E vou fazer uma guacamole ali Tem um abacate Então Ai, gente Ai, gente Ai, gente Me afoguei aqui É, vou fazer Uma guacamole Porque eu tenho um abacate ali Que eu trouxe lá da minha mãe Que tá quase passando Então eu vou aproveitar Pra fazer E quando tiver tudo prontinho Aqui eu mostro pra vocês Gente, vamos pra guacamole Vou fazer nessa refratariazinha Assim Que é a menor que eu tenho É, coloquei tomate aqui E cebola A cebola eu piquei Mais ou menos Assim Não Podia ter picado bem menorzinho, né Mas é Piquei ela Passei na água quente, gente Pra tirar aquele O forte dela, sabe E aqui tem um abacate Bem madurinho Que agora eu vou esmagar ele Pra misturar tudo Incorporar E vou colocar também Umas gotinhas de limão E sal E chimichurri Gente, pra facilitar Vou pegar esse amassador Aqui que eu tenho Acho que ele vai me ajudar Melhor do que aquele garfo Ali que eu tava apanhando Pra ele Daí, ó Pra ficar bem Esmagadinho Vou esmagar bem Pra dissolver Todos os pedacinhos Do abacate E já ir misturando Incorporando tudo Ó, gente Coloquei aqui o sal E o chimichurri E agora É só hora de misturar tudo Agora eu vou usar o garfo Pra misturar Todos os temperinhos E daí ver, né Provar se tá bom de sal Se tem que botar mais o limão O limão é bom Que ajuda a não escurecer Tão rápido, sabe E daí Provar se tá bom de tempero Se não coloca mais sal Mais chimichurri E tá prontinho A nossa guacamole aqui E as outras coisinhas Tô preparando ali ainda Tá fritando Acho que vocês estão até Ouvindo o barulho aí, né Gente Gentinha pronta Batatinha frita Franguinho frito Guacamole Doritos E daí botei um suquinho E Uma fanta E aqui o Ju Botou o ovo de codorna Pra gente comer Agora bora lá Matar essa fome Tá tudo muito gostoso A refeição Nada é saudável, né É mais Pote De vez em quando Gente Vou encerrar Esse vídeo, né Com vocês Já tomei meu banho Escovi meus dentes Agora vou hidratar O meu rosto E hidratar Minhas mãozinhas Que elas estão Bem ressecadas A pele do rosto Não, tá bem hidratadinha Mas Porque eu tô hidratando Todo dia A mão acaba que eu esqueço E também andei mexendo Com água sanitária Essas coisas Acabam ressecando Demais minha mão Por isso que eu preciso Hidratá-las E Daí depois disso Eu vou deitar aqui Né Já tô aqui no quarto Pijama tudo E vou assistir um filminho Até que eu durmo Eu sempre durmo assim Gente É assistindo filme Ou série Ou algum vídeo Que eu boto no YouTube Eu acabo adormecendo Aí eu acordo E desligo E durmo O resto da noite Eu sempre faço assim E quero dizer pra vocês Que hoje Durante o dia ali Eu tive duas crises De ansiedade hoje Gente Assim Já vem alguns dias Que eu tenho tido Algumas crises De ansiedade Eu sei que eu preciso Voltar pra terapia Preciso Ir no médico Porque acabaram Os meus remédios Da ansiedade Eu preciso correr atrás Só que a minha médica Tá sem agenda E eu não tô conseguindo Né Eu não quero ir em outro médico Eu quero ir nela ainda Mas ela tá sem agenda Por isso que eu não fui E hoje eu tive duas crises De ansiedade Tanto que ali De meio dia Gente Depois que eu voltei Do mercado Que eu fumei Aquela parte ali Eu guardando as compras Depois daquilo ali Eu fiquei ruim Então a gente tem Uma sensação muito ruim Só que eu Eu não quero parar Eu não quero vir Me deitar Ou me isolar Porque Eu acho que Quando começa a bater Muitas crises Uma atrás da outra Elas acabam me levando Pra um tempo Muito depressivo Sabe gente Então assim Eu prefiro Ficar fazendo Algumas coisas Tipo Cuidar da casa Cuidar das coisas Eu tento Preencher meu dia Ao contrário Que nem meu marido Ele vem Ele se deita Ele toma um remédio Ele dorme E depois ele fica bem Então Eu sou ao contrário Eu tipo Tento ocupar O meu tempo A minha mente De coisas Pra fazer Pra ver se eu não sinto aquilo Mas daí Enfim Eu cozinhei Eu fiz o almoço Servi Coloquei na mesa Tanto que vocês Vão perceber Que numa parte do vídeo Eu nem tô aparecendo Filmei mais Eu fazendo as coisas Nem eu tava falando Deixei pra narrar O vídeo Depois quando tava editando Porque A minha voz Não tava boa A minha Fisionomia Não estava boa Então eu prefiro Não aparecer Desse jeito Pra vocês Talvez um dia Eu apareça Né Mas assim Não me sinto bem Não é o que eu queria Também passar Mas eu acho que É importante falar Sobre isso E depois Do almoço Eu vim Deitei Dormir Porque eu pensei Que eu ia me sentir melhor Dormindo Né Mas assim Que eu acordei Eu fui no escritório Conversar com a Ruth E A sensação Que eu ia desmaiar Sabe Daí começa Me tremer inteira A gente Dá falta de ar Dá uma sensação Muito ruim Que só Não tem como A gente explicar A gente às vezes tenta Né Aí a Ruth até falou Aconteceu alguma coisa Se incomodou Mas gente As minhas crises de ansiedade Nunca vem Quando eu tô estressada demais Quando eu tô passando por problemas É bem raro Geralmente era um dia mais tranquilo Como era pra ser hoje Sabe Então assim É umas coisas que Nem a gente que sente Compreende Sabe Cabe quem está ao redor da gente Dar apoio Ficar do lado Cuidar Da forma que pode Eu não gosto Que fique em cima de mim Quando eu tô passando mal Quando eu tô daquele jeito Eu prefiro ficar só Eu me Não sei gente Eu não consigo Ter gente Me cuidando Assim Eu não Eu sou de cuidar dos outros E não gosto de ser cuidada Eu acho que é isso Sabe Não é que eu não goste Não sei Eu tenho um bloqueio Com essa questão Sabe Então é isso Queria dizer pra vocês Aí Então Daí eu continuo Eu tava até me perdendo aqui Aí eu fui obrigada A tomar remédio Que nem era meu É do meu marido A gente toma remédio diferente Mas como eu tô sem Eu tomei É o remédio dele Pra me acalmar E realmente me acalma Assim Sabe gente O remédio dele é muito bom Eu acho que talvez Eu tenha que ir pro remédio dele Porque Talvez eu tome De vez em quando Talvez tome contínuo Não sei como O meu marido Ele não toma contínuo Ele toma só quando ele Vê que ele não tá bem Que ele vai tá Né Mal Mas é isso Queria explicar pra vocês Que Assim Quando eu não tô aparecendo Meu rosto Tô filmando É porque talvez Eu esteja assim Passando por uma crise Mas eu não quero parar Sabe Eu podia Largar tudo lá Eu podia largar tudo lá E vir Me deitar E ficar aqui deitada Só que Parece que eu não tô produzindo Parece que eu não tô sendo Útil Na terra Então Não consigo Gente Preciso Me ocupar E depois A gente até saiu Né Depois que eu tomei o remédio Comecei a me sentir um pouquinho melhor Aí a gente saiu A gente foi lá Na Cacau Show E depois a gente foi também No No COC Comprar algumas coisinhas Que Pra fazer a canjica E tal E daí eu comecei A me sentir melhor Assim Sabe Depois que tava Medicada E tal Só que eu não consigo parar Gente Podia vir deitar Ficar assistindo filme Ficar assistindo série Sabe Fazendo coisas que eu gosto Mas assim Eu preciso me ocupar Porque parece que daí Se não Aquilo não passa E parece que eu fico Só sentindo aquilo Sabe Então eu me ocupando Ocupo a minha mente Ocupo Sabe É um jeito meu De escapar disso Sabe Então é isso gente O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece do like Se inscrever no canal Porque é muito importante Aqui pra mim Eu quero deixar um beijo Pra cada um de vocês Que Deus abençoe Cada um E até o próximo vídeo Gente Beijo